Por que cotas raciais são importantes? O que costumamos chamar de cotas são ações afirmativas de iniciativas privadas ou políticas públicas que visam reparar as barreiras construídas historicamente no acesso das pessoas negras às mais diferentes oportunidades. Sendo assim, as cotas sempre existiram, mas eram voltadas para brancos. Como assim? Antes de voltar um pouco na história, é importante dizer que os povos originários do Brasil também precisam ter seu direito por cotas respeitado e reconhecido por essa sociedade desigual. Afinal, tratam-se de vítimas do racismo que corre pelas veias do nosso país. Agora, vamos retomar a história dos brancos e dos negros no Brasil? Os brancos europeus trabalharam muito aqui. Ninguém duvida disso, mas vieram com o subsídio do governo, recebendo o mesmo que pouco pelo seu trabalho e por escolha própria chegaram a essas terras. Como cidadãos, com direitos e deveres, criaram seus filhos aqui, podendo, inclusive, preservar sua cultura e sua história. E os negros africanos? Por 300 anos foram tratados como objeto. Comprados, emprestados, castigados constantemente para evitar fugas, submetidos ao trabalho escravo e não tiveram direito de se defender. Eram impedidos de frequentar a escola e ter uma profissão, constituir uma família e ter uma casa. Não puderam aproveitar suas vidas e as oportunidades que todas as outras pessoas tinham. Assim, podemos ver que alguns, pela cor da pele, foram sujeitados à escravidão. Outros receberam subsídio por parte do governo. Seus descendentes se beneficiam ou padecem dessa história até hoje. Se os começos foram desiguais, agora precisamos reparar. As cotas raciais são uma das diversas formas necessárias de enfrentamento do racismo e de seus efeitos psicossociais. Que servem para reparar a dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. Para que os descendentes dos escravizados tenham a oportunidade de acesso ao ensino superior. Alcançar bons cargos e, com isso, diminuir a desigualdade social de três séculos de escravidão. Por isso, precisamos dar um novo significado à noção de justiça social. E garantir oportunidade de mobilidade social às pessoas que foram historicamente marginalizadas. Noc! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti